Chama lá o elevador. O elevador, precisamos dele cá em baixo. Como é que te sentes? Mal. Temos que nos transformar. Mas estás preparada para a segunda série da tua cara no maestro? Preparadíssima. Agora, começa connosco. Vai começar tão bem. E logo agora... Já sabes a letra. E logo hoje, sei, tem mesmo que saber, sabes porquê? Porque eu pensei assim, ah, podia ter ajuda com o teleponto, mas se eu faço de gel, ele não usa óculos, eu não vejo um boi à minha frente. Eu ainda não sei se os meus óculos me deixam ver também, mas não é o desgosto. Sim, estávamos tão bem, a fazer panda um com o outro, tão bonitos. Ah, tão lavadinhos. E vamos ser transformados. Vamos perder algum do glamour, não é? E tu sabes que eles... Boa noite, camaradas, pá! Sabes que eles estão a ver. Eles disseram, disseram que estariam no sofá, em frente à televisão, a ver. Anda, cara, Luís Goxa, a culpa é tua. Tu é que disseste na semana passada, estou muito sossegadinha. Não, 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 a culpa é nossa. E carregámos os dois ao mesmo tempo no botão. Anda, falâncio! Nós somos pessoas... Vamos, falâncio! Anda, já lá, minha frente, já lá. É agora. É bom, não. Olha, está em graça. Mas, siram de eles. Boa noite, camaradas, pá! Esta canção é pelo povo, que luta contra a crise. Força aí! Por vezes, estás contigo, desanimado. Por vezes, estás contigo a desconfiar. Por vezes, estás contigo sobressaltado. Por vezes, estás contigo a desesperar. De noite, de noite ou de dia, a luta e a alegria. E o povo avançar. E o povo avançar é na rua a gritar. De pouco, vale o sinto sempre aportado. De pouco, vale andar a laborear. De pouco, vale o mar sempre navegado. De pouco, vale a laborear para me ajudar. De noite ou de dia, a luta e a alegria. E o povo avançar é na rua a gritar. E traz o pão, e traz o canjo, e traz o vinho. E vem o pão, e traz o canjo, e traz o vinho. Vem se aloular esta situação, e vamos cantar contra a minha ação. Vem se aloular esta situação, e vamos cantar contra a minha ação. E traz o pão, e traz o canjo, e traz o vinho. E vem o verde, e vem o novo e o vinho. E traz o pão, e traz o canjo, e traz o vinho. E vem o verde, e vem o novo e o vinho. Não falta quem te avise, toma cuidado. Não falta quem te queira nos acalar. Não falta quem te deixe, não sabe a vida. Não falta quem te venda no próprio lar. Da noite ao dia. É uma eternidade no próprio dia. E o povo avançar é na rua a gritar. E traz o pão, e traz o canjo, e traz o vinho. E vem o verde, e vem o novo e o vinho. E traz o pão, e traz o canjo, e traz o vinho. E vem o verde, e vem o novo e o vinho. Vamos se aloular esta situação, e vamos cantar contra a minha ação. E dá o pão, e traz o canjo, e traz o vinho. E vem o verde, e vem o novo e o vinho. E traz o pão, traz o peixe, traz o pinto E vem o tempo, vem o noite e o domingo Porém, vem o fã Já vai sleep